Qual é a primeira coisa que eu deveria quando eu entro na minha casa? Esse vídeo é a continuação do que a gente deveria aprender com os japoneses, porque lembra que a gente falou daquela promiscuidade viral, daquela salada de frutas, que cada um tá com seus vírus, seus resfriados, suas gripes e seus etc, e tossem e põem a mão na frente e etc, e colocam a mão em outro lugar, e você coloca a mão ali, coloca a mão na maçaneta, coloca a mão no negócio do ônibus, e a gente vai pôr a mão em tanto lugar durante o dia que você não consegue imaginar o tanto de vírus e a lambança que tá na sua mão quando você chega na sua casa. Então, o que seria ideal? O ideal é, chegou em casa, lavar as mãos. Não é todo mundo que chega em casa e a primeira coisa que faz é lavar as mãos. Antigamente era menos ainda. Então, a gente precisa passar esse conhecimento pras pessoas. Outra coisa que seria bacana, não é todo mundo que faz, mas é interessante, várias famílias no Brasil fazem, é tirar o sapato, ter o hábito de tirar o sapato pra entrar em casa, porque germes nas mãos e também nos pés. Então, você vai pisando em um monte de coisa na rua que, meu Deus do céu, chega na porta, deixa o sapatinho lá, pra você não ficar com esse ambiente dentro da sua casa. Isso vai evitando. Isso são medidas que a gente vai tendo que vocês vão perceber que vai diminuindo a incidência de você ficar resfriado, gripado. O hábito de sempre lavar as mãos, principalmente, chegou em casa, primeira coisa, lava a mão, tira o sapato, sabe? Você vai diminuir a quantidade de vezes que você vai ficar resfriado e gripado durante o ano se a gente tomar algumas dessas medidas. Outra coisa que é interessante pra gente evitar ficar doente, por exemplo, é ter um sistema imunológico saudável. E sistema imunológico saudável combina com uma vida saudável. Não dá pra você querer que seu corpo funcione legal se você come porcaria, se você não tem uma dieta saudável, se você come muita gordura, muita fritura, muito sal, muito doce. Doce tem que ser de vez em quando, gente. A gente consegue viver tranquilamente sem doce, sabe? E uma coisa que a gente vai mudando o paladar. Quando você começa a ter uma vida, um hábito saudável, quando você percebe, você não tá mais nem pondo refrigerante na boca. Eu passo meses, meses, meses sem tomar refrigerante. Não sinto vontade. Porque você começa a acostumar. Tudo na vida é costume, tudo na vida é paladar. Você começa a mudar, gente. É bacana. Enfim, era isso que eu queria trazer pra vocês. E continuem acompanhando o canal. Vamos continuar o nosso trabalho de divulgação e de resistência científica. Se você aprendeu até aqui alguma coisa com o canal, compartilhe. Traga mais um inscrito. E aí a gente vai fazer ele crescer cada vez mais. Obrigada.